Oi gente, tudo bem? Seja todo mundo muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo de hoje a gente vai ter um bate-papo informal, tá bom? Então, bem videozinho assim de amiga. Hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu usei essa semana. Não foi muita coisa porque eu não tô saindo pra lugar nenhum. Então foi, na verdade, ter uns belha-vindos assim de sair em casa mesmo. E só um que eu usei na rua porque foi novidade, chegou essa semana, então eu testei. E vou mostrar também pra vocês o que eu aproveitei da Semana do Consumidor da Boticário, que ela deu aquele cupom maravilhoso, que dava 50% de desconto na linha Koff, na linha Glamour e em algumas outras fragrâncias aí da marca, tá? Então se você quiser saber o que eu aproveitei e o que eu usei essa semana, vem comigo! Ai gente, não reparem que eu tô de rabinho de cavalo. O segundo vídeo de rabinho de cavalo, primeiro porque eu comprei esses scrunchies, que é scrunchie, essa novidade que vem com lencinho e eu acho muito fofo. E o segundo porque tá fazendo muito calor aqui no Rio. Falando em calor, gente, o que eu usei essa semana foi esse perfuminho aqui da Tufix, é o número 56, eu recebi da marca. Aliás, a gente tem até cuponzinho de desconto com eles. Tá? O Hugo, que é o dono da Tufix, é uma pessoa muito bacana, bem acessível. Eu gostei muito de conhecer a marca, tenho que falar que vocês são muito gostosos. Agora, o 56, a partir de eu ter amado e super recomendar, ele é uma inspiração do Chance de Chanel. E infelizmente na minha pele não lembrou. Aliás, felizmente, porque eu não gosto do Chance não. Eu acho ele um perfume um pouco carregado, vintage, tem um atalcado e um cheirinho assim floral que não é a minha vibe, não é o meu estilo. Eu acho um perfume bem maduro. Eu sei que muita gente ama, mas pra mim realmente não agrada. Agora, esse aqui, apesar de ser um inspirado dele, na minha pele não lembro o Chance, mas é um perfume tão gostoso, gente, que eu tô surpresa com ele. É um perfume que dá vontade de usar mais de uma vez repetido. E eu não costumo fazer isso, sabe? Tipo, usar o mesmo perfume de hoje, amanhã. Mas esse aqui é tão gostoso, eu cheguei até ele pra casa da minha mãe e eu levei ele pra usar lá, porque eu achei que seria até um perfume fraquinho. Mas não, gente, ele engana, tá? Ele é bem delicado, tá? É um perfume realmente com uma fragrância suave, assim como a corzinha dele, lembra-me. Mesmo aqueles florais rosinhas, né? É suave, mas é um estilo de princesa. É uma mistura de cheiro de sabonete fino, com uma vibe de boneca, com um do sorfrutado e floral. Ai, gente, tão gostoso, de verdade. Eu amei esse cheirinho. É um perfuminho que dá vontade realmente de estar com ele, sabe? Uma impressão, assim, de mulher elegante, limpinha, bem arrumada, mas super feminino, super princesa. Amei, amei, amei. Tem uma projeção, assim, entre intimista e moderada, tá? Não é um perfume que fique exalando super, deixando super rastro. Porém, é um perfume que quando você se movimentar, você vai sentir o cheirinho dele. É bem gostoso, bem delicadinho. E é um perfume que tem uma fixação bacana, tá? Não foi aguinha de chuchu, não. Sonhou rápido, senti ele por mais de tempo. Eu usei, eu acho, pra ir na rua, porque eu fui ao mercado com a minha mãe. Eu usei esse perfuminho aqui. Senti mesmo de máscara, mas é aquela coisa mais moderadinha, né? Não tem uma super projeção. Mas eu acho que compensa, porque é tão gostoso, tão diferente. Assim, pelo menos na minha pele, tá? Não sei se na pele de alguém ele vai remeter ao Chance. Mas eu amei, tá? Então, se você quiser conhecer, a gente tem até cuponzinho de desconto com a Tufix. Vou deixar passando aqui na tela. Essas são uma lãs aí muito sozinhas. Esse daqui é da Aromatic World, também. Uma marca artesanal bem bacana que eu conheci há pouco tempo. Me enviou produtos muito maravilhosos. Eu fiquei muito encantada, tá? Então, já um agradecimento bem especial ao Aromatic World. Foi uma fofíssima comigo. E esse daqui, gente, é de Sakura. É o Sakura? Não sei, Sakura? Eu acho que é Sakura. Que vocês me falaram lá no Instagram que ia ter aquela árvore cerejeira, né? Que é como ela é conhecida no Japão. Enfim. Depois que vocês me explicaram, eu até confesso que passei a sentir cheiro aqui de cerejinha, sim, tá? Mas, na verdade, a flor da cerejeira é uma fragrância floral. Mas é uma adocicada gostosa. E apesar de ser rosinha, já tem uma outra vibe, tá? A vibe da Tufix. É uma vibe mais elegante, né? Como eu estava dizendo. Esse daqui é aquela vibe frutal gostosa que a gente usa depois do banho. Que dá vontade de relaxar, sabe? Você fica aconchegante, gostosa. Eu estou amando. Um cheirinho muito gostoso. Essa linha dela aqui, toda de flor de cerejeira. Muito gostosinha. Estou amando mesmo. Ela me mandou sabonete líquido. Me mandou álcool em gel. Gente, o álcool em gel é maravilhoso. Eu usei bastante. Vou até pegar para mostrar para vocês. Voltei. Esse aqui até já está bem usadinho. Cadê a frente aqui? Porque realmente ele veio. Ele várias vezes que eu fui à rua. Estou amando. Porque ele data. Não deixa aquela sensação de mão super ressecada que o álcool em gel deixa, né, gente? E é muito cheiroso. Muito cheiroso. Gente, eu usei. É a mesma fragrância da colônia. Eu usei numa loja e a menina até perguntou se alguém estava passando creme. Eu falei, não, gente. É o meu álcool em gel super chique, maravilhoso. Da Aromatic World. Então eu estou gostando muito dos produtos dela, tá? Então essa colônia é muito gostosinha. Agora, claro, né, gente? Essa aqui, sim, tem o desempenhozinho de colônia mesmo. Pós-banho. Aquela que dura aí uma horinha, duas horinhas e já sai. Mas para dormir é muito gostoso. Principalmente se você dormir acompanhada. Muito gostoso. Amei. E usei essa semana também. Outro rosinha essa semana. Foi coincidência, eu juro. Esse daqui é o Bar Splash Amexa da linha Nativa Espada Boticário. E é um Bar Splash que eu acho muito confortável, muito gostoso. Porém, eu acho ele chique, sabe? O cheiro elegante. Eu gosto muito do Royal Plum, que eu falei para vocês até em outro vídeo, que me lembra o cheiro da linha Amexa. Porém, eu não acho que pareça com o Splash, sim, com a linha de hidratante. Porque o Splash, para mim, ele é mais atalcadinho, tá? Eu sinto nele uma coisa mais pulvorosa. Mas eu acho ele bem gostoso. E ele tem um azedinho, mas ao mesmo tempo a cremosidade docinha da Amexa. E tem esse lado bem acolhedor do talco, que dá aquela sensação de conforto. Então, eu gosto muito desse perfuminho para ficar em casa. Eu gosto mais dele quando está fazendo um climinha mais frio. Mas como ele estava aqui na frente, é um que estava mais fácil o acesso. Eu acabei utilizando mesmo, estando fazendo bastante calor. Mas eu usei à noite, tá? Porque de dia, no calor, ele chega a me incomodar um pouquinho. Me dá uma sufocada. Hidratante eu não usei, gente. Porque, como eu falei para vocês já em outro vídeo, quando está muito quente, eu não consigo usar hidratante, porque a sensação de pele é melecada, me incomoda. Mesmo que sejam aqueles super sequinhos, no calor, para mim, não rola. Eu gosto realmente de passar a mão e ver a pele seca. Porque no calor eu não consigo essa sensação de pele hidratada. Não, me incomoda. Eu sei, é meio doido, né? Mas eu cheguei a usar algumas vezes para experimentar essa manteiguinha corporal da Aromatic World também, tá? É Vanilla Sugar, o nome dela é muito gostosa. É um cheirinho, gente, que me lembrou um pouco o cheiro do Vanilla Lace da Victoria's Secret. Será que eu sou doida? Mas é um cheiro muito gostoso. Aquele cheiro de baunilha um pouco quente, um pouco esfumaçada, sabe? Muito gostoso isso aqui no inverno. Nossa! E ela é muito perfumada, tá? O meu corpo ficou o dia todo bem cheiroso. Então eu gostei muito. Espero que faça noites frias para que eu possa usar bastante. Eu acho que essas manteigas são boas para a gente usar em áreas do corpo que são mais ressecadinhas, né? Tipo joelho, cotovelo. De repente até um pezinho pode cair bem. Gostei bastante. Hidrata muito. Então no calor, nem pensar. Agora eu vou até fazer um suspense. Porque, gente, chegou aqui em casa. Não, foda não que vocês não gostam. Chegou aqui em casa. O meu filme que eu aproveitei é a Semana do Consumidor. Que estavam todas as lojas com preços muito legais, né? E a Candice Berenice colocou toda a linha de colônia dela por R$59,90. Então eu não tenho nada da Candice Berenice. Nunca usei nada da Candice Berenice. Mas eu queria muito conhecer. E aí eu assisti um vídeo da Fernanda Grilo. Vocês devem até conhecer. Ela também falou de perfume aqui no canal. E ela fez um vídeo sobre toda a coleção dessa linha de perfumes. Que é... Tem um nome para essa linha? Não sei. Mas são os perfumes da Candice Berenice, tá? Esse daqui, gente, é o Lado Rosa. Gente, ela falou que ele era um perfume floral e fresco. E eu falei, tá, então é nele que eu vou. Vou me jogar. Ai, meu Deus. Que perfume. Gente, esse perfume... Eu não tenho palavras. Se você gosta de perfume floral, pelo amor de Deus, experimenta esse perfume. Ele tem um cheiro muito elegante. E eu já vou falar para vocês que ele me lembrou... Ah, eu tenho medo de falar porque eu ainda estou em testes. Mas eu vou falar. E se depois eu achar que eu estava doida, eu volto aqui para fazer um feedback e uma correção, tá bom? Ele está me lembrando, gente, o Muschino Chic Petals. Que eu até já falei dele aqui no canal para vocês. Que foi o primeiro perfume importado que eu não resisti e comprei na loja. Primeiro porque não é tão caro. Mas já é caro porque eu comprei, né, perfume para mim que passou de 200 reais. É um perfume caro. Ainda mais que vem pouca quantidade. Mas é um perfume muito gostoso. Aquele perfume floral azedinho. Mas com uma pegada muito chique. Aquele famoso... Vamos ser sinceros. Aquele famoso cheiro de rica. Que é cheiro de pessoa muito bem arrumada. Muito elegante. Muito sofisticada. E é o cheiro que eu senti aqui, gente. Então eu vou fazer mais testes para ter certeza que realmente se parecem. Antes de falar para vocês com convicção. Mas assim, pelo menos uma coisa eu posso afirmar. A vibe é a mesma. Tá? Então se você gosta daquele perfume, você deve conhecer esse daqui. Que você vai ver que perfumes gostosos. E eu estou muito encantada com o cheiro desse perfume. E apesar de muita gente falar que era um aguinho de xixu, né? Eu até comprei meio assim de lá. Nhê. Não vai durar. Mas não. Tá? Eu usei. Usei hoje. Usei hoje, aliás. Não esqueci de hoje. Estou sem relógio. Mas eu usei hoje pela manhã. E tudo bem que eu já tomei banho. Não estou sentindo mais. Mas assim, eu saí com ele por volta das 9 horas. E mesmo depois, de forma aceitada. Não sei, era umas 2 horas da tarde. E eu ainda estava sentindo. Então ele não é tão aguinho de xixu assim. Ele projeta. Ele fixa. Eu acho que se eu não tivesse tomado banho. Ele até ia ficar um pouquinho mais, tá? Então eu vou testar mais. E aí eu trago até, de repente, numa resenha pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar rapidamente as comprinhas que eu aproveitei da Boticário, tá? Se vocês ficarem de olho, pode ser que ainda volte a promoção. Porque a gente ainda estava semana do consumidor, né? Então eu aproveitei pra comprar com 50% de desconto. Ou seja, eu paguei aí 70 e poucos reais na linha Glamour. Esse daqui é o Glamour Just Shine, que eu ainda não tinha aqui na coleção. Só conhecia por amostrinha. Eu acho ele muito lindo. E eu tô amando o cheiro dele. Mas como eu não testei ainda projeção, fixação e tal, eu vou falar com vocês sobre ele num outro vídeo, tá? Num próximo vídeo. Mas trouxe pra coleção e já acho que vai arrasar. Tô adorando. E eu comprei também um que eu queria há muito tempo, mas ele é bem aguinho de xuxu na minha pele. Então eu só compraria ele... Derrubei a etiquetinha. Só compraria ele na promoção. Esse daqui é o Glamour... Qual o nome mesmo? Secrets Black. Gente, é um perfume doce, gostoso, sexy. Mas ele é um dos mais fraquinhos da linha Glamour na minha pele. Então eu não pagaria o preço cheio dele. Mas na promoção de 50%, aí até dá pra gente sonhar, né? Então eu comprei o Glamour Just Shine também. Ô! Como é que é? Secrets Black. Depois eu trago também, resenho pra vocês. Depois que eu testar de letinho. Porque às vezes os perfumes mudam, né? A gente tem uma percepção deles e depois com o tempo eles são reformulados. Então às vezes até melhoram. Então vamos ver, né? E eu comprei um splash que tava R$27,90 aqui. Olha, esse aqui valeu muito a pena, gente. Tava muito barato. São 200ml. Da linha Cuide-se Bem. Esse aqui é o Jardim de Sol. E me surpreendeu por quê? Eu até já conhecia, mas eu nunca tinha tido, né? Então é sempre uma experiência diferente. Esse eu já usei, já testei, já fiz até resenha no Instagram. Se vocês quiserem ir lá conferir. Esse daqui é um frutal, como muita gente sabe. Realmente ele é um cheirinho frutal, gostosinho. Mas ele tem uma base madeirada que deixou ele tão elegante. Sabe? Um perfume que fixou bem em mim. Um splash, né? Que fixou bem. Fixou aí umas 5 horas. O que pro splash tá muito bom, né? E ele tem uma projeção bacana, elegante. O perfume que... Perfume. Um splash que me chamou a atenção. Então, provavelmente vai aparecer em outros vídeos por aí, tá? E também aproveitei pra comprar o Coffee Duo. Que eu não tinha na coleção. Já falei pra vocês aqui no canal, em outros momentos, que o Coffee Duo não me agrada tanto, né? Porque é um perfume mais invernal. Um perfume, assim, quente. Mas eu gosto de ter a coleção dos coffees. Porque é uma linha que eu amo. E eu ainda não tenho sense. Então, de repente, numa próxima, eu pego o sense. Mas aquele é tão parecido com o Luna Absoluta. Que eu não queria ter perfume repetido na coleção, sabe? Com cheiro repetido. Mas o Coffee Duo eu quis pegar. Porque tava no preço bom. Ele é sempre mais caro. Ele nunca entra em promoção, né? E eu também peguei pela metade do preço. Bem gostoso, gente. Uma lavanda, café com leite. Não é muito a minha vibe, mas é um cheiro gostoso, sim. Então, no inverno, de repente, eu até aprenda a amar essa fragrância. Não façam isso de comprar perfumes que vocês não gostam, tá, gente? É porque, no meu caso, além de eu trabalhar com isso, então eu vou usar em algum momento pra fazer uma comparação e tals, pra recomendar. E também eu coleciono. Então, é por isso que eu tenho alguns perfumes que não me agradam. Tô estimulando ninguém a ser consumista, não. Pelo amor de Deus. Vamos consumir dentro do nosso limite. Dentro da nossa possibilidade. E também consumir o que a gente gosta, né? Pelo amor de Deus. Não vamos comprar o que a gente não vai usar. Tá bom, gente? Então, foi isso. Foi bastante coisa até. Esse vídeo deve ter ficado longo. Então, um super beijo. Obrigada pela companhia, como sempre. A gente se vê no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.